A CIDADE NO BRASIL 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 Calma A CIDADE NO BRASIL Só que sempre aqui é o papo, o meu diabo no carro eu sou eterno E tô falando parar, supervio, o Expresso hoje vai parar no inferno Você falou que você tá no trem, até porque eu passei o cristalheiro Você é o demônio que vive no último, eu sou o anjo que abençou o primeiro Espartanos! Espartanos! Gritando pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achando que foi grego pra mim, né? WL, BXD, família! WL, família! Grego, família! Gente, não é desmerecer ninguém WL pra próxima Saia de barra pra grego, família!